Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Todo filme, na verdade, é de época, porque ele se passa em alguma época. Mas existe um tipo específico de filme chamado filme de época, que é quando se passa no passado. E esses dias eu assisti a um screen life filme de época. Screen life é que são aqueles filmes que se passam inteiros na tela de um computador. Trata-se do filme super independente e de super baixo orçamento, Deadware, de 2021. Esse filme é tão independente que você pode ver até no YouTube. Só não sei se vai ter legenda para quem não entende inglês. Ele se passa em 1999, então os recursos de tela, os gráficos, as duas personagens que estão conversando, o background lá, o cenário que aparece atrás da casa, cheio de VHS, de vinil, os gráficos do jogo que eles vão jogar, é bem daquela época. Só não sei se em 1999 já dava para compartilhar imagens de câmera, essas coisas. Eu não sei dizer se está equivalente ao período. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Rupertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. É do mesmo diretor de um filme chamado Last Radio Call, que eu até achei legal e resenhei aqui. Esse filme é assim, são dois amigos que não se viam há anos e se marcam um encontro via tela, via câmera, pelo computador. Ambos perderam contato com uma amiga em comum que se chama Amy. O moço está morando em San Antonio, no Texas, na cidade original deles, preso ainda lá, e a moça foi para San Francisco, parece. Então, no começo, os 15, o filme é curto, 70 minutos. Os primeiros 20 minutos é aquele blá-blá-blá deles conversando a esmo sobre coisas. A moça chata insistindo para ele. Não, vamos depois. Porque aí eles descobrem que essa Amy convidou-os a jogar um jogo que se chama Casa da Fome. E se trata de espíritos que fizeram coisas ruins na Terra e agora estão com fome de almas. E esse cara é super religioso e fala que não quer jogar. E que tem que acordar cedo, porque tem que dar aula, e já são duas da manhã. E essa moça fica insistindo, insistindo. Aí eu até me coloquei no lugar dele. Eu falei, nossa, um amigo meu jamais faria isso comigo, porque eu já falava um não. É tão, assim, não. Vou dormir. Tchau. Que não teria história. Eu falei, ah, que moço fraco. Meus amigos sabem que eu sou assim, então não haveria o menor problema. Por isso que eles continuam meus amigos, né? Enfim. Aí eles começam a jogar esse jogo que é típico da época lá. Eles vão clicando e vão entrando em salas dessa tal casa, de um castelo aí. E aí, de vez em quando, aparecem algumas imagens de alguém correndo na floresta, que supostamente é a tal da Amy. E aí fica aparecendo found footage. Parece que é um found footage dentro de um screen live, tá? E aí você vai descobrindo que tanto... Os dois carinhas lá, protagonistas, o moço e a moça, eles têm um segredo do passado e tal. Só que o filme não dá medo nenhum. Ele não... Tá? E tem um fim, assim, tão previsível. Eu reconheço que é de super baixo orçamento. Reconheço que é um número limitado de pessoas. Reconheço que deve ter sido feito em época de Covid. Até reconheço que, por causa do baixo orçamento, deve ter sido mais fácil fazer um filme com gráficos antigos. Só que nada disso justifica que o filme não te passe medo. Você só fica vendo lá os dois conversando e clicando na tela e aparecendo gráficos antigos e algumas imagens que parecem found footage. E no fim, acaba. Com o final, nada. Então, eu não recomendo Deadware, não. O título é até simbólico, porque não tem software, hardware, são aparelhos. Isso aí, não só porque é antigo, mas porque é um aparelho também, um jogo lá, que está simbolizando a morte. Mas é tão fraquinho que, para mim, a única qualidade redentora dele é que os atores de tecnologia não estão tão ruins e que ele é curto, mas não dá para recomendar, não. É bem sensual. Não me acrescentou nada, nada, nada. Tchau.